Em 17 anos de atuação no Rio Grande do Sul, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer já atendeu de forma gratuita mais de 23 mil pacientes. Em 2022, você terá a oportunidade de saber como foi a caminhada de algumas dessas pessoas. Em breve, o mundo deve conhecer a história da Tatiana. Isso porque a campanha Superação que Inspira deve ser lançada em abril pela APK. O convite para compartilhar um pouco sobre a própria vivência foi recebido com muito entusiasmo por Tatiana dos Reis, de 40 anos. Me sinto muito honrada e sempre vou estar apoiando e incentivando, porque tudo passa, tudo. É um momento difícil realmente, não tem, mas passa. Em março de 2019, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A notícia simplesmente mudou a realidade da enfermeira, que, na época, trabalhava no Hospital da Brigada Militar de Santa Maria. Ai, foi um período muito difícil, muito difícil mesmo. Assim, no início, eu tive muita dificuldade, eu não queria aceitar, porque até então eu trabalho na área. Então, eu acredito que seja mais difícil para a gente ainda, né? Porque a gente só se vê do outro lado. A gente é um pouco egoísta também. Porque tu te vê só cuidando do paciente, mas tudo do outro lado é diferente. Durante todo o processo, que terminou em junho de 2020, Tatiana contou com uma rede de apoio e acolhimento composta por familiares e principalmente pela APECAM Santa Maria. O retorno ao mercado de trabalho deve ser um dos assuntos a ser tratado pela profissional de saúde. Retornei ao trabalho, né? Foi... e é diferente. Como dizem, a pessoa que já teve um câncer não é mais a mesma. Para mim, foi assim. Está sendo assim. Tu tem outra visão, outra visão do mundo, tudo. As fotos de Tatiana para a iniciativa da APECAM são da fotógrafa Lígia Leal. Há 15 anos no ramo, ela celebra a oportunidade de contribuir com a causa. É extremamente realizador capturar esses momentos de uma pessoa vitoriosa, de uma fase tão difícil, que só ela sabe que passou, é o melhor registro que eu poderia fazer em toda a minha vida. Acompanhando de perto cada momento, estava a assessora da comunicação da APECAM Santa Maria, Renata Teixeira. Além de falar sobre a relação de Tatiana com a instituição, ela comentou sobre a proposta da campanha. E que tem como objetivo contar essas histórias de superação de pessoas que passaram pelo tratamento oncológico e hoje podem contar a sua história de esperança para realmente motivar as outras pessoas que estão passando por esse tratamento. A gente sabe que é um período que não é fácil, né? As pessoas tendem a precisar de muito apoio nesse momento e a APECAM é uma instituição que realmente está ali para amparar essas pessoas. A Tatiana é uma pessoa que ficou muito próxima da equipe da APECAM, ela já participou de outras campanhas nossas e a gente vê muito a evolução dela em relação agora, a felicidade dela em poder ter voltado a trabalhar. Então, tudo isso a gente enxerga de uma forma muito positiva e quer passar para as outras pessoas, especialmente as que estão passando pelo tratamento agora. E aí Obrigado.